Na entrevista da semana, a nossa conversa é com a jurista que vai cuidar da área de direitos humanos do governo interino. A nossa entrevista especial desta semana é com a Secretária Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal, professora da PUC-SP e também jurista, a doutora Flávia Piovesan. Doutora, a sociedade reagiu, o Ministério da Justiça anunciou novas medidas e o Senado fez avançar um projeto de lei que aumenta a pena para esse tipo de crime, que é o estupro coletivo. Essas medidas isoladas por si só, elas têm efeito prático? Eu entendo que sim, ou seja, firmar uma política pública avançar no combate e prevenção à violência contra a mulher. Seja a partir do intercâmbio de informações, investindo no pacto federativo, fortalecendo as polícias estaduais, mas firmando também protocolos de atendimento a fim de integrar as instituições. Isso eu acho muito importante ter a devida compreensão das especificidades e peculiaridades da violência contra a mulher, da violência sexual contra a mulher, que também mencionava eu, carrega um componente cultural intrínseco. A solução, então, seria não cultivar essa cultura desde cedo? Exato. Eu acho isso fundamental. O modo pelo qual nós educamos nossas meninas, nossos meninos. O respeito, respeitar é preciso, uma ótica igualitária, não discriminatória, não sexista. É atacar o machismo. Então, eu acho que o problema é multifacetado, o complexo envolve ao menos essas três dimensões. A violência contra a mulher só será combatida com eficácia quando nós enfrentarmos com eficiência a cultura da violência contra a mulher. Isso começa desde cedo, nas escolas, com filhos e filhas aí pequenos, de seis, sete anos. O respeito, uma educação pautada pela igualdade entre os gêneros. O que mais te incomoda nessa questão da violência e do estupro? Me incomoda negar a mulher à condição plena de sujeito de direito. Esse crime do estupro, da violência sexual, estupro coletivo nem se falha. A exposição é rechaçar a mulher na sua condição plena de sujeito de direito. Então, isso decorre de relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. Então, eu vejo que esse é o ponto que mais me dói. A gente se solidariza com a dor desta jovem com a violação tão brutal ao seu direito à integridade física, psíquica, moral, quer dizer, todos os planos. Alguns especialistas defendem que não adianta só aumentar a pena porque o estuprador não é capaz de fazer essa conta racional. Ele pensa só que não vai ter punição para esse tipo de crime. A senhora concorda com esse argumento? Exato, eu concordo com essa visão. Eu concordo, acho que foi uma resposta, vamos dizer, à luz desse clamor público. Então, eu também não sou uma defensora. Acho que aumento de pena, mais importante que o aumento de pena, é o combate à impunidade, a certeza de que haverá punição. Um longo caminho pela frente, mas eu gostaria que a senhora destacasse mais uma vez qual será a sua primeira ação diante da Secretaria. Então, a nossa primeira ação foi criada, será criada por portaria do Ministério da Justiça, essa quase força-tarefa, esse núcleo, integrado pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, pela Secretária da Mulher, sugerir também à ONU Mulheres, e por mim, e, no tocante dessa pasta, ações integradas. Acho que nós temos que dialogar, evitar ações duplicadas, mas pautar pelo reforço, pelo fortalecimento das ações. A integração entre a pasta da segurança e da justiça, campanhas de educação, tudo isso está na nossa agenda prioritária. Um longo caminho pela frente, mas eu gostaria que a senhora destacasse mais uma vez qual será a sua primeira ação diante da Secretaria. Então, a nossa primeira ação foi criada, será criada por portaria do Ministério da Justiça, essa quase força-tarefa, esse núcleo, integrado pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, pela Secretária da Mulher, sugerir também à ONU Mulheres, e por mim, e, no tocante dessa pasta, ações integradas. Acho que nós temos que dialogar, evitar ações duplicadas, mas pautar pelo reforço, pelo fortalecimento das ações. A integração entre a pasta da segurança e da justiça, campanhas de educação, tudo isso está na nossa agenda prioritária.